Na Ilha do Maio, Barreirense e Académica também dividiram os pontos. Todos os golos do empate a um aconteceram na segunda parte. O Estádio Municipal da U2 recebeu o primeiro jogo de sempre entre o Barreirense e a Académica do Mindeno, que procuravam a liderança isolada do Grupo C. A equipa da casa foi a primeira a criar perigo através de Lessa. O remate bate em Toni e sai para fora. O Barreirense entrou o Malior na partida e aqui tentou aproveitar esta perda de bola da Mikado Mindeno. Só que a Piduca estava atento. Ao minuto 25, Abronis faz um passo ao avançar o Jerry, que não arrisca o remate em boa posição. O lance acaba por perder-se. Aos 34 minutos, a Académica criou perigo pela primeira vez no jogo. Canto da Mika e cabeceamento perigoso do Chiqui. O esférico bate na relva e passa por cima. Na segunda parte, o primeiro remate a baliza pertenceu a Zazu. O lateral esquerdo da Académica tirou a figura da mano. O Barreirense respondeu com este lançamento em profundidade para Tijon, que foi antecipado por Piduca. Foi de bola parada que a Mika chegou ao golo. Canto da Mika, há um primeiro cabeceamento de Darin que leva a bola à barra. E na recarga surgiu Chiqui, a rematar forte para o fundo da baliza. O camisola 10 da Mika marcou em todos os jogos do campeonato e está no segundo lugar da lista dos melhores marcadores com três golos. O Barreirense respondeu também na bola parada com Dé a tirar para o encaixe de Piduca. O guarda-redes da Mika fez um jogo bastante seguro. Dé, lateral esquerdo do Barreirense, que logo de seguida quase tirou tinta à barra da baliza de Piduca. Com a ausência do lesionado Manis, foi Mika o dono das bolas paradas na Académica. Neste lance tentou surpreender Mano, mas a bola sai ao lado. Aos 77 minutos, Lessa arrematou já dentro da área para boa defesa da Piduca para Canto. Do Canto nasce o golo. O municipal da auto-segunda foi à loucura, quando o mesmo Lessa aproveitou o mau quarto de defesa da Académica para restabelecer o empate. Os adeptos do Barreirense tinham motivos para gritar e dançar. Faltava pouco tempo para o final, mas ainda o Barreirense criou um último lance de perigo. Lessa cruzou para o remato da cabeça de Guto ao segundo posto. O esfero passou ao lado da baliza de Piduca. Pouco depois, o jogo terminava, com um empate que deixa tudo embrulhado neste grupo C. Barreirense e a Académica do Mindelo têm novo encontro marcado já no próximo fim de semana no estádio Adair Pesena. No lado da Académica, insatisfação pelo empate num campo considerado difícil. Já Zé Badiu, treinador da formação do Barreirense, disse que a equipa fez um bom jogo. Foi um bom jogo de duas grandes equipas. Tinha que ser um jogo bem disputado. Hoje no Cabo assiste-lhe um bom apoio em termos dos adeptos. E a minha jogadora saiu para mesmo. Saiu no sacrifício até fim, porque não acredita. E sempre assim, agora trabalha para o próximo jogo fora. E o Sef Costa, marca para fazer o Zoom? É, no futebol sempre assim. Acontece, não cometi um erro que nunca pude cometer. Onde no trabalho tinha o lição de bola parar. E tinha que tomar a minha jogadora a atenção sobre esse tipo de lance. Eu lanço aqui no distrei, no Cabo sofri gol de um zero. Mas a equipa sempre reage, no Cabo de empate. E aí, esse resultado ali, está lá no rosto. Não sei, mas não é nesse grupo ali, não tem grupo complicado. Quer dizer que a luta tem até o fim. Não, se senti orgulhoso, se senti contente. Com as minhas colegas também, tudo no Jura, companheiro. Eu não podia fazer o máximo. Aquela também no Tati, mas foi bom também o empate. E o próximo jogo? Próximo jogo, para não ver se eu me sinto, para não ganhar ganho. Um jogo difícil contra um adversário difícil. Eu não sabia, ele tinha provado contra campeão nacional, Caminho de Lença. É um jogo que a gente pontuaia, é sempre importante. Você está ganhando e você acaba para empatar o jogo. É futebol, não é? Eu não podia chato também, então eu não podia marcar no fim também. E a gente não estava para empatar também. Foi um jogo extremamente difícil, mas uma grande equipe. Um campo, um piso extremamente irregular. No BNB pontuar, era para levar para três pontos. Não tenho que desnobar. Noutra luta é para três pontos, nunca consegui. Empate. Pronto, agora é tudo decidido. Tudo que a gente aqui vai ter quatro pontos. E a BNB tenta vencer.